Pessoal vamos iniciar o vídeo da feira das vacas leiteiras Olha aqui o gado de São Manoel de São Paulo, viu gente? Olha aí, ó Como ele tava sem vir pra feira aí, hoje ele veio aqui, ó Olha pra vocês verem aí, ó Essa daqui é uma geolanda aqui, pessoal, essa daqui, ó Viu? O gado todo grande aí, com muita carcaça aí Viu? Olha aí, ó E vaca Olha aqui o braço dessas vacas aqui, gente, aí, ó Olha aqui, ó Todas com bezerra ao pé, viu gente? Pra ninguém não ter dúvida aí Viu? E aqui é a venda permanente, pessoal Tanto tem aqui na feira Como se você disser, não, eu quero ir pra Quero ir na propriedade dele lá Pode ir lá, pode ir lá que será bem recebido Sem sombra de dúvida, viu? Olha aqui, ó Vamos ver aqui a média de lei tá aqui E... Pessoal Idade Aquela coisa que vocês lá querem saber, né? Aí aqui, pessoal A sete mil e duzentos Viu? E... Pessoal É... Tudo na média de vinte quilos Pra frente, viu? Subindo de vinte litros de leite Um gado holandês Só tem aquela só Que é a geolanda, né? Essa daqui, quando eu falei pra vocês Tá certo? Um gado mestiço aí de holandês Essa daqui já é uma holandesa, já Viu? E a chuva aí Vem, patrão, aqui é... É tudo subindo de vinte, né? Subindo de vinte Tu vi com o primeiro aqui, ó Essa daí é a primeira parte, essa daí Olha, pessoal Vamos mostrar aqui, ó Olha aí, ó Olha aí, ó E essa outra aqui, ó Olha vocês já aí Essa daqui já é uma vaca formada, já Não riu mais, não, já Viu, gente? Olha aí, ó Tudo com o bezerro ao pé aí, ó Então vamos seguindo aí Como é que é a história? Diga aqui pra não resistir aqui, ó Chegue Ó aqui, pessoal É desse jeito aí, ó Nem piada não tá, viu? Olha aí, ó O bezerro tá mamando aí, ó Com preço, mansa, nova Quando é rapaz que quiser aqui, olha o dedo Esse gado é de Seu Manoel Olha aqui, pessoal, aqui, ó Pra vocês verem aí, viu? Essa daqui também é de Seu Manoel São Paulo, aqui Tá certo? Ei, tu sabe o preço dessa daqui, não? Não, é R$6,500 A média de R$6,500 tá aqui Olha aqui, pessoal Viu? É... Paridazinha do bezerro E... Seu Manoel não tá Aí eu tô perto de ter um menino aqui, tá certo? Seu Manoel foi... Saiu, foi tomar um café E a gente tá por aqui Ela é... Tu sabe bem dizer se ela é primeira ou segunda cria, não? Que é segunda, é Segunda cria, né? Olha, pessoal, que vaca bonita aí, ó Primeira cria Primeiro parto aí, ó Mansa topada aí Com muita raça aí, né? Um holandesa bem... Bem corrigida aí, ó Olha só o ubre dessa vaca aqui Espaçamento de peito Né? Olha aí, ó Tá, pessoal Parida recente aí, ó Parida de novo aí, ó Viu? Agora com muita qualidade aí, viu? Beijo a Deus Essa é a alinhada, viu? Não quero não Olha aí, ó Essa é a vaca Ô, meu patrão Você tá pedindo a conta nela? Pedindo a conta nela Eu não vou vender não Vou levar pra lá Pra uma tia leite Vou levar pra lá Vou comprar o carro que não entregou mais aqui Olha, pessoal Posso ter ver um... Uma coisa boa Como é que é O homem é vendedor de gado E não vai... Fartou coragem de vender, viu? Fartou Vou pegar por 7,500 7,500 Tô correndo com qualidade, né? Com qualidade Uma bezerra fêmea parida Bezerrinha fêmea O rapaz já tem a média de leite dela, não? O rapaz tem a média de leite dela Tá com 15 na tirada Com 15 na tirada Sem ração Sem ração Aí chegou uma vaca aí De seus 30 quilos de leite, viu, gente? O ubre ela tem Competência ela tem Pra chegar leite, viu? Xô aí, viu? Ô, vacão, viu? Cadê meu amigo Elizalto? Cadê meu amigo Dão? Aqui Eles vão do lado de Xô De Xô, né? Ó, Elizalto Essa vaca era pra você agora, viu? Olha aí, ó Ó a bezerrinha aí, ó Essa é a bezerra Tô bem do lado de lá, velho Bezadeira, viu? Olha aí, ó Vamos dar uma mutada aí Olha aqui Esse boi aqui é seu ou não? Ih, tá, dá quanto neles? 8,202 8,202 É mante de carro? Não Não Mante de natureza, pode montar Mas mante de carro Mante de carro, para aí Esse boi bom aqui A gente vai filmando aqui, viu? Vai deixando... Tu acha que um gado desse tem quantas arroba, mais ou menos? Tu acha que um gado desse tem quantas arroba? 28 arroba, né? 28 arroba Sai a 14, né? É Como é que é a história aí? Aí, ó Não é pra vender não Mas se eu quiser dar 10 mil conto Pode ir buscar lá na minha residência Pronto Quer deixar o contato, só na feira Só na feira mesmo Só na feira, né? Mas a galera da região do Lapa Que conhece, né? Mas nota aí o contato aí Pode mandar 81480717 Pronto DDD 87, né? Vai falar com o... Vanael Agora só lê que se tiver interesse, né? É, tem interesse Tem mais lá pra vender Não só tem essa aí não Pronto Pronto Agora só lê que se realmente tiver interessante Porque assim Tem muita gente assim, pessoal Que liga aí É Aí muitas das vezes Não faz negócio Às vezes fica Comendo tempo dos pessoal Aí muita gente não quer deixar, pessoal O contato Eu sou bem verdadeiro, tá certo? Não adianta eu ficar Com o enrolado não, né? Chegando o gado, viu? Ele vem por aí Olha Olha aqui, pessoal Aqui, ó Uma vaca aí, ó Vaca onagranda É uma misteça de De girolanda aí, né? Ou é um holandesa aí Vamos perguntar o rapaz aqui Essa vaca aqui maior Ela é uma misteça de girolanda Ou é holandesa? É uma misteça de girolanda É uma misteça de girolanda, né? 3 quartos, né? 3 quartos Tá paridazinha Tem uma média de quanto de leite, mais ou menos? Olha lá Pra vocês verem aí Quantas criam a bichinha dessas tem? Terceira cria Terceira cria É uma vaca nova aí, viu, gente? Bezerra o pé aí Muito ubre, né? Olha a pedidão de quanto dela? 6,5 6,5 E essa otale é sua também? Também Olha a... Uma jessa holanda Uma jessa holanda, né? Uma jessa holanda boa aí, viu, gente? Segunda cria Segunda cria Quanto de leite, mais ou menos? 20 coado 20 coado Boa topada, viu? Boa mesmo Aquele bezerro de lá É o dela Vamos mostrar aqui, pessoal O bezerro dela aqui Olha aqui, ó Bezerrão bom aí É uma bezerra Uma bezerra boa E puxando a mão Vocês já estão vendo a qualidade aí, né? O espaçamento de peito aqui Desse animal aqui, viu, gente? Olha só aí, ó Muito espaçamento de peito aí, ó Isso facilita demarrar a ordem, né? Pra pessoa que quer tirar Os biquinhos de peito bons Bom pra pessoa tirar Vaca mansa topada aí, ó Ruminando aí tranquilamente Quer ver que não tá nem na feira, né? Isso é o diferencial Você quer deixar o contato ou só na feira? Só na feira, né? E a gente agradece o carinho aí da turma, pessoal Tô menino aqui, viu? Você é seguida do canal também Ô, rapaz, muito obrigado A gente só agradece, de verdade Naquele dia de boboceio Pronto, lembra? Lembro sim Sou eu O Luiz testado aqui, pessoal Aí Aqui, pessoal Noviado aí, ó Chegando as novias aqui, viu? Olha aqui Que noviado top aí, ó Boa Boa no grau aí, ó Olha aí, ó Tem essa outra aqui, ó Tudo parida recentezinha Ó, uma violandazinha aí Viu? Tudo no via aí, ó Bezerrinha aí, ó E aí, testado, beleza? Tudo bom? Tudo bom Vamos filmar aqui, gente Vamos ver aqui, hein? Vamos aqui Passar Pra essa página tá aqui Viu? Vai, cara Boa As novias pequenininhas Mas boinhas todas É Olha aqui a outra aqui, ó Meu patrão, como é que você tá? Bozinho, Simão Pode filmar aí Aqui a partir de quanto, aqui? Seis de quinhentos Seis de quinhentos Tem uma média de leite já, não? Ainda não tem, não, pessoal Tá pareida De novo, menino Ainda não Tem aquela média de leite, não Olha aí, ó E vamos continuando aí, viu, gente? Essa daqui, ó Tá com o peito Frido do outro lado ali, pessoal É, não, é do menino aí Olha aí, com o bezerrinho aí, ó Olha aqui, pessoal Mais outra vaca aqui Ela é pra produção de leite ou pra abate? É pra abate, né? Olha a pedidão de quanto dela Peço três mil, mas tem preço de vender Tem preço de vender É só a pedido Que a gente rastra, né? Acaba falando É, vai mudar a história Que a gente rastra É, aí eu só acho que a gente tem que precisar Mais ou menos As três, né? As três, né? Olha aqui, pessoal Olha aí, uma vaca gorda Se a pessoa também ainda quiser Tá no coxo, né? Pra dar Aquele outro tratinho Ela ainda acaba uma carninha, viu? Mas é boa aqui, ó Ó, pessoal Essa daqui é uma nuvia aqui, ó Nuvia boa aí, ó A pedidão de quanto dessa nuvia aqui? Três mil e quatrocentos Três mil e quatrocentos Ela, ela tá prena, não? Tá não Tá não, né? Em ponto de tomar a cria Em ponto de tomar a cria aí, pessoal Olha aí, ó Três mil e quatrocentos Olha aí, ó Bora Espiquinho de peito preto, pessoal Aí Não sei se vai dar pra ver direito Viu? Ah, três mil e quatrocentos Olha, pessoal Aqui, ó Garrotada top aí, viu? Bezerrada boa Olha só aí Muita raça aí, viu? Essas duas do meio aqui, ó Boa Tem essa daqui também aqui, ó Viu? Não sei se essa daqui é fêmea Mas olha aí Esse daqui é um garrote As outras ali é Garroteira boa É Acho que a três fêmea Aqui é a três fêmea e três garrotas macho, né? É É, os três garrotas macho é do menino ali É do menino Essas três fêmeas tá pedindo a quanto mais, né? A dois e quinhentos A dois e quinhentos Olha aí Olha a holandesa boa aí Viu, gente? Show aí As garrotas grandes aí Tem como eu mostrar aqui, pessoal O espetinho dela, né? Ajuda as roupas, seu resto Vem, irmão Porque estão todos juntados Senão vai espalhar o gado Tá certo, gente? Pessoal, é Mais uma vaca aqui Viu? Olha aqui pra vocês verem aqui Ela não viu uma vaca já? Não viu, né? Primeiro parto aí, viu, gente? Olha aí, ó Olha o bração aqui dela aqui, ó O bração aqui dela é bem ajeitadozinho É uma bezerra ou é um bezerro? Bezerro A pedida é de quanto dela? Seis e meio Seis e meio Tem uma média de leite dela já não Tá dando quinze quadros Quinze quadros Nas duas ordens Nas duas ordens, viu, gente? Olha aí, ó Boinha toda aí Uma Uma mestiçazinha de parda aí, né? Uma pardazinha aqui A bezerrada é boa Olha aqui, ó Bezerrinho bom topado aí, ó Pessoal, estamos aqui Num lote de De novelhas aqui, pessoal Viu? Tem um gado aqui que tá Tem um gado todo As novelhas, a maioria tá prenha Aqui Buxudinha Tudo em geolando aí, ó Pra vocês verem aí, ó A pedida é de 2,800 aqui Viu? Olha aqui, ó O rapaz quer tirar 8 aqui É isso aí, meu patrão A 2,800 aí, ó Um gado com qualidade, viu, gente? Aí é um gado todo Pra leite aí, né? Não é verdade? É pra leite, é pra leite Olha aí, ó E a vantagem aqui Tá no preço ótimo, viu, gente? É o que eu digo a vocês Que feira É uma caixinha de surpresa, viu? Olha aqui Que garroteira boa aí, ó Tudo em geolando aí Com qualidade aí, viu? Nós só estamos com a folha Você quer deixar o contato Ou só na feira? Olha aí Você quer deixar o contato Ou só na feira? Não, só em feira Só na feira, pronto Deixa eu agradecer o que Ó, se derrubar, viu, gente? Fica bem, só fada aí Chegando o vaca aqui, viu? Essas vaquinhas assim, pessoal, viu? Um gado de rapaz Para o abate, viu? Fizinho de carreira aí, ó Um gado de pau abate aí, ó Olha, olha pessoal aí, ó Vai lá limpar o ovo da bicha Olha lá, olha Olha, olha Os cabas são brutos, viu, gente? Olha, olha Olha aí, gente, olha Os cabas são brutos, viu? Olha a qualidade da roca aí, ó Doutor Manoel, chegou por aqui, pessoal O cabas, o Manoel, chegou aí Olha aqui, ó Doutor Manoel, é quanto animal desse, doutor Manoel? Oito e quinhentos Oito e quinhentos Olha, tem essa outra aqui, pessoal, aí, ó Gado de pau aí, ó Olha ali, ó Essa daqui é uma holandesa top Pesa de Deus Olha aí, ó Olha lá, uma deus achou aí, viu? Olha oitiquinha, tá essa daqui E aí, vamos ver o preço dessa daqui Quanto é que ele... Ele tá pedindo dessa daqui, né, gente? Vai matar o campeonato dele Olha a outra com preço aqui Olha aí, ó Qualidade, com preço Elas estão dando cubizinho ao pé, viu, gente? Tá aqui Paredinha aí Tem raçado, tudo isso Tu tem uma média de leite dessa daqui, não? 25 no dia, quadro 25 quadro Olha aí, gente, aí, ó Olha aí, ó A qualidade aí, viu, gente? 25 quilos É de seu Manoel São Paulo, viu? Vamos estar com as vacas top aqui Olha só Show, viu? É, é Vai não, vai não Gostei demais, viu, gente? Dessa vaca É uma holandesa Show aí, viu? E essa daqui também Muito bonita, né? Vermelha aí, ó Olha, pessoal O gado de seu Manoel O homem tá Fazendo seleção de gado, viu? Pisei ao pé Ali, ó Uma violanda aí, gente Muita qualidade aí, ó Olha só aí, ó Vou mostrar aqui, pessoal Pra vocês verem aí, ó O gado de seu Manoel Olha só Essa daqui, pessoal Aqui, ó O homem tá com muita vaca aqui, viu, gente? E a que vai passando aqui Até essa preta aqui Chegou agora Tudo bom, meu amigo? Até essa daqui, ó Essa daqui é a nuvia aí, pessoal Tá certo? Vai aí, ó Eu gostei dessa nuvia aqui Tudo bom, meu amigo? Beleza Vermelha Essa daqui é a média dessa daqui, seu Manoel De preço aí Essa nuvinha? Sim 6,800 6,800 Tem uma média de leite também, não? Sobrando do cadaquim 10 de manhã e desgotando de tarde 4,5 Olha, pessoal Tá na média de 15 litros de leite aí De 14 a 15 aí Primeiro par Vamos tá dando show aí, viu? Na feira aqui Três gados selecionados aqui, ó Top Aqui, ali E esse daqui, viu? Gostei demais As outras são boas Mas Essas daqui Eu tô pegado São Manoel Manda o contato tá aí, São Manoel Pra turma aí 981 37 37 38 44 Manoel São Paulo Águas Bela DDD 87, viu gente? Venda permanente Também tem lá na propriedade dele lá Tá, tá? Venda permanente Tchau Obrigado.